Por que chorar é bom? Conheça seis razões. Depois de chorar, nos sentimos mais relaxados, porque nosso corpo descarta com as lágrimas substâncias como cortisol, e, por sua vez, gera endófinas e analgésicos naturais. O que é o choro? É considerado uma expressão emocional parte de qualquer ser humano. É a reação que o organismo tem a nível fisiológico, cognitivo, emocional e social diante de diferentes condutas. No entanto, de forma científica, o choro permite a descarga de hormônios, que nos mantêm em equilíbrio. A secreção lacrimal é o fluxo necessário, para manter a córnea em boas condições. Dá oportunidade para que a função opiética, metabólica, e lubrificante seja desenvolvida. Ajuda a limpar corpos estranhos e substâncias irritantes, que se alojam na superfície ocular. Desta forma, as lágrimas protegem o molho das infecções microbianas. Portanto, não é bom suprimir emoções porque, a longo prazo, isso causa danos ao nosso corpo. Porque chorar é bom. Igualmente benéfico é rir, como chorar. As duas emoções nos ajudam a liberar energias positivas e negativas. Isso permite um equilíbrio em nosso humor. Quando choramos, a adrenalina e a noradrenalina são liberadas, os hormônios que fazem, com que o corpo entre em um estado de relaxamento e alívio. A oxetocina, por outro lado, reforça a tranquilidade. Por esta razão, depois de chorar, sentimos um descanso semelhante, ao que experimentamos quando saímos do chuveiro. Você quer saber mais? Leia 8 dicas para combater a tristeza e o desânimo naturalmente. 1. Chorar libera a tensão e o estresse. As lágrimas emocionais são aquelas que o organismo produz em momentos felizes e tristes. Quando nos expomos às preocupações, o estresse não nos dá a oportunidade de pensar. No entanto, quando choramos, sentimos-nos mais relaxados porque, em cada lágrima, liberamos altas doses de adrenocorticotrófica. Este hormônio secreta cortisol e corticosterona, que são liberados quando há tensão. Além disso, quando choramos, derramamos prolaequitina e leuzina, que são analgésicos naturais. Em resumo, é uma reação química para acalmar a dor e reduzir o estresse. Por outro lado, quando estamos chorando, os músculos faciais e o contorno dos olhos se contraem. Isso permite o fornecimento de sangue para lubrificar as mancosas oculares. 2. Hidrata as lágrimas basais. São aquelas geradas sem nenhum sentimento. É simplesmente uma produção das glândulas lecrimais. Elas atingem o olho e saem em lágrimas. Assim, elas servem para protegê-lo e combater substâncias estranhas e sujeiras. Além disso, elas também mantêm a área hidratada, porque oxigenam a córnea e cuidam da nossa visão. O mesmo acontece com as lágrimas reflexivas, que ocorrem quando um objeto estranho é inserido no olho. Eles são produzidos em grandes quantidades, porque contêm anticorpos para nos proteger de germes e possíveis vírus. 3. Reduz o mau humor. No momento em que o corpo gera lágrimas, descartamos manganês. Quando o corpo contém grandes quantidades deste metal, ele experimenta irritabilidade, cansaço, períodos depressivos e ansiedade. No entanto, quando o choro aumenta a quantidade de endófinas, mantemo-nos de bom humor. Leia também. Rotina de exercícios simples para aliviar o estresse e melhorar o humor. 4. Ajuda a lidar com a dor. Uma maneira de canalizar o sofrimento é através das lágrimas. Podemos expressar vulnerabilidade, mas também nos comunicar com os outros. O choro funciona como uma ferramenta para liberar emoção negativa. É, dessa forma, a dor é superada. Assim, ao levantar nosso ânimo, isso nos dá uma sensação de bem-estar. 5. Oportunidade de compreensão. Quando alguém chora, inevitavelmente nos convida a nos colocar em seu lugar. Isto é, nós nos identificamos automaticamente. Um vínculo emocional é produzido, porque as pessoas se aprofundam nas relações interpessoais. Além disso, buscamos em nosso interior, e analisamos as consequências negativas e positivas da situação. 6. Calmante natural. Entre os benefícios do choro, está o poder de acalmar a angústia. A intensidade das fortes emoções é mais suave e fluida. Se o choro for muito abundante e mais justificado, por exemplo, após a morte de um ente querido, é normal fazê-lo de forma desconsolada, e até mesmo o coração secreta mais sangue. O caso é diferente se for acompanhado dos seguintes sintomas. Não dormir, deixar de comer, perder peso, apatia e ideias suicidas. Se esta for a situação, é necessário procurar atendimento médico imediato, pois o choro é desproporcional, e pode ser um sinal de um problema mental. Como chorar de forma saudável. Não leve situações para o coração, ruia de você mesmo. Leve as coisas com bom humor. Procure atividades que promovam suas emoções. Ler, cantar, dançar ou ir ao cinema. Analise a situação e pense no que causa o desconforto. Não fique calado e expresse o que sente. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau, tchau. Obrigado.